Bom dia, galerinha. Bom, eu acordei, eu não sei que horas são. É, mas, gente, de 5 em 5 minutos eu acordava. 5 em 5 minutos não, acordei uma vez na noite, mas não foi por nada. É, eu tava com o nariz, eu tô com o nariz entupido, eu tô tossindo muito e, gente, eu acho que é por causa do ar-condicionado que o pai colocou muito forte e o que mesmo, mãe? É, o meu cabelo, é porque eu também banho, aí eu lavei o cabelo, porque como eu tinha ido na piscina, a gente também foi, a gente foi de dia e um pouquinho à noite, só que a gente não ficou muito tempo. A gente foi só um pouquinho, aí eu tive que lavar o cabelo, né? Mas aí eu já pensei que ele ia secar, mas não secou, tá até agora um pouquinho molhado. Mas aí a gente acha que foi por causa do cabelinho, do cabelo molhado e do ar-condicionado muito frio. Então, daqui a pouco eu gravo mais pra vocês, a gente continua com... Com pigricinha, com pigricinha, mãe. Com preguicinha. E vamos lá, né? Galerinha, então, eu tô aqui, eu brinquei bastante na piscina, como vocês podem ver, eu tô com a minha blusinha do Minion, e eu tô aqui com a mamãe. Oi, galerinha. E como eu brinquei bastante, o papai e a vovó, o papai e a vovó, o papai buscou a vovó Tete e o vovô Classinho, pra eles passarem um final de semana aqui em casa. E sabe o que que vai ter pra janta? Oi, pai. Traz uma vassoura pro papai, por favor. Oi. Traz uma vassoura pro papai, por favor. Ó, galerinha, então eu vou levar a vassoura pro meu pai, foca na vassoura. E não é porque ele pediu, e aí como é BBD da Duda, eu tenho que mostrar tudo, então eu tô mostrando que eu tô levando a vassoura pro meu pai. Obrigado, Duda. Então, aproveita e dá um oi pra galerinha. E aí, galerinha. Beleza? Aí, também, vovó Classinho, dá oi pra galerinha. Oi, galerinha, tudo bem? O vovó Classinho já tá aqui. Ele que é o responsável pelos torrais, foi. Mas não era você? Ah, mas é porque, né, é muito talento, é muito prazer. Ai, meu Deus. Então, tá bom. O Paçoquinha tá aqui. Paçoca? O Paçoquinha tá aqui. Olha. Tá ali. E a vovó Tete tá aqui embaixo. Tô descendo a escada, não aguento mais descer. Eu quero uma escada rolante. E vamos dar oi. Vamos dar oi. E o seminário também. Oi, galerinha. E eles vão passar o final de semana aqui em casa. Uhul. E vai ter churrasco. E vai ter churrasco pro almoço. Você gosta de churrasco? Comenta aqui embaixo se você gosta ou se você não gosta. Eu amo churrasco. A mãe ama churrasco. E a Duda já está morrendo de fome. E até agora o churrasco não tá pronto. Começaram agora a fazer o churrasco. Eu já estou com fome há um tempão. Então vamos esperar 55 mil anos pra depois o churrasco tá pronto. E a gente poder devorar o churrasco. Então partiu brincar, né? E a gente vai pra piscina. A gente vai pra piscina. Gente, eu tô molhando todo o chão porque o meu cabelo tá molhando. A gente também vai brincar de slime. E olha. Vou mostrar pra vocês. Meus slimes, eles estão guardados. Olha no potinho. E a gente vai brincar na piscina. Brincar de slime. Comece o churrasco. Vai ser super, super, super legal. Então a gente vai brincar, né? Porque eu não posso mostrar eu brincando na piscina. Porque o YouTube já não deixa mais. Então depois eu falo mais com vocês. Então a gente tá aqui. E agora eu vou comer. Eu vou comer arrozinho, farofa e carninha. E tá todo mundo aqui. E a gente vai comer. Eu tô com fome. E a gente saiu da piscina. Olha, como vocês podem ver, tá cheio de brinquedo e tudo molhado. Porque a gente tava na piscina. Tava eu e vovó Tati. Aí que tá sendo super legal. E eu vou ir gravando pra vocês. Eu já saí da piscina. Eu vou tomar banho. Porque eu já brinquei bastante. A gente entrou na piscina. Depois a gente comeu. Depois eu entrei na piscina de novo. Depois eu brinquei com a minha vó de slime. Aí foi super legal. A gente brincou bastante. A gente fez piscininha com slime. Mas a gente não colocou água. Fez a piscininha. Aí ficou super legal. A gente brincou bastante. E agora já como eu não quero mais pra piscina. Eu vou tomar banho. Colocar minha roupa. E ficar brincando. Ah, galerinha. E também depois. Eu vou mostrar pra vocês os meus biquinis. Ah, a galerinha que é muito linda. Pega aí pra você mostrar logo. Estão pedindo muito pra ver seu biquini. Gente, os biquinis são lindos. A gente amou. E olha que bonitinho. Vem uma embalagenzinha. Então, cadê? Então, vamos lá. Todos são de blusinhas. Porque a Duda adora biquini de blusinha, né, Duda? Eu não uso sem blusinha. Vocês podem ver que eu tô mesmo em casa. Mas eu sempre uso blusinha. Minha. Bom, tem esse. Olha, a parte de baixo. É super linda essa aqui. A minha mãe falou que quando eu botei eu pareci uma índia. Eu pareci uma índiazinha. Olha que lindo. Olha que lindo a blusinha da Duda. Gente, é muito lindo. Tinha um lábito que era um maiô. Um maiô com manga comprida. E a manga era escama de... Era... Escama de sereia, né? É. Era uma escama de sereia. Escama de sereia. E esse é o meu preferido. Não é esse. Esse aqui que eu tô pegando. Ó. Ui. Essa é a parte de cima. Gente, ela é super decorada. Quem é o preferido da Duda? Foca aqui, ó. Coruja. 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 Ó, ó. Coruja. Foca aqui, ó. Coruja. Coruja barra Felipe Neto. E, ó. Foca aqui, unicorneação. Unicórnio. Mas ele é super colorido. E, gente... Ele é muito bonitinho. Ele é muito bonito. E outra coisa super legal nele... Que é a Duda Amor. A parte de baixo... Que... Ah! Assim tá lindo. Não, peraí. Levanta. Isso. E, galerinha, a parte de baixo é uma coisa super legal. Ó. Aí, assim tá lindo, mas eu quero trocar. Você vira e usa só de oncinha do outro lado, ó. Gente, fica... Você pode usar como quiser. Aí você escolhe. Olha aqui, tem de novo a coruja. Caraca, tem os dois juntos, olha. Hum, coruja com unicórnio. Duda Amor. Eu amo esse biquíni. Então, galerinha, esses são os biquínis que a Duda comprou, né, a Duda? Sim, a gente não comprou o maior porque... Os três, gente, ficaram lindos. A gente amou os três. Mas eu preferi, né, esses assim, né? Até porque as blusinhas tem proteção solar. Ah, e a parte de baixo a Duda pode trocar por outros biquínis que ela tem. Então, ela pode usar a blusinha e botar a parte de baixo. O maior não seria uma peça só. Por isso que nós preferimos a de blusinha, né, Duda? Sim. E nós compramos que a Duda ia pra escola. Acabou que a Duda não foi pro banho de piscina na escola. Não. Mas talvez a gente vá pra Cabo Frio. É, e a Duda tava precisando de biquíni que ela não tem. Mas talvez a gente vá pra Cabo Frio. Então, se a gente for pra Cabo Frio... Eu tenho esse. Eu tenho essa blusinha. Mas essa blusinha tá horrível. É, ela já tá muito antiga. E ela tá toda manchada. Porque esse rosa da manga sai tinta, né, Duda? Sim. Aí tá tudo manchado. Aí a gente comprou biquíni novo. Então, como vocês pediram, tá aí. Os biquínis que eu comprei. Os biquínis da Duda, que a Duda comprou. Ela mostrou agora pra vocês. Gente, eu estou editando o vídeo. Daqui a pouco sai esse vídeo. Daqui a pouco não. Então, quando vocês verem esse vídeo agora... Eu amei. O que tá na tela já saiu. Eu amei. Eu não consigo botar. Deixa aí que depois a mamãe guarda. Vai lá tomar seu banho. Então, galerinha. A Duda vai tomar banho. E depois a gente já mostra mais um pouquinho o que a Duda fez no dia de hoje. Sim. Então, tchau. Tchau. E você? Tá no carnaval? Põe aqui embaixo. A galerinha tá no carnaval? Tá em casa? Tá fazendo o quê? Hoje é sábado de carnaval e a Duda tá em casa, né? Sim, eu tô em casa, mas... Talvez ela só vai viajar na segunda-feira. Sim, ou a gente nem vai viajar. É. Mas... Você tá não decidindo ainda, porque tem um monte de coisa ainda pra ser resolvido. Sim, mas a gente já decidiu que vai, porque eu decidi, então se eu decidir, a gente vai. Ah, tá. Tchau. Bye, bye. Eu já terminei de tomar banho, olha. Coloquei essa roupinha e um short jeans. E, gente, olha, a mãe já penteou meu cabelo. Estamos aqui... Vem cá, Zico. Gente, estamos aqui. E... É isso, né? Agora eu vou comer um pouquinho e brincar de spinner. E eu vou... Ah, e eu vou assistir um pouquinho de vídeo. Então, depois eu falo mais com vocês. Galerinha, então, eu tô aqui. E agora eu tô assistindo um pouquinho de vídeo. E eu tô resfriada. É... Olha, eu tenho até um remedinho pra eu jogar no garganto. E a mãe ainda vai pegar mais um remédio. E eu tô aqui com o meu... E gente fez um chá. O Zico, meu macaquinho. E... Eu tô resfriada, galerinha. A gente acha que foi por causa que eu dormi com o cabelo molhado e o ar-condicionado muito frio. E... Então... É isso. Eu só vim avisar pra vocês mesmo que eu tô resfriada. Então... É isso. Depois eu converso mais com vocês. Então, eu tô aqui. Como vocês podem ver, minha voz tá um pouco diferente. Porque... Eu tô resfriada hoje. Tô toda cobertinha. Tô correndo de frio. E eu... Não é a virose. Né? É só um resfriado mesmo. Por isso que eu tô com a voz um pouco diferente. E eu vou me despedindo por aqui. Amanhã eu continuo esse vlog. Porque... Como eu não tô me sentindo muito bem. Eu vou ficar deitadinha aqui. Assiste um pouquinho de vídeo. Depois eu vejo se eu vou dormir um pouquinho. Ou brincar um pouco. E também porque meus avós estão aqui, né? E eu tenho que dar um pouco de atenção pra eles. Então... Amanhã eu falo mais com vocês. Ou... Aqui, à noite. Eu falo com vocês. E galerinha, não se esquece de se inscrever no canal. Que a gente é a hashtag. Rumo a dois milhões de abelinhas zangões. Então, vem cá, Zico. Aí agora a gente, contando com o Zico. Vai assistir vídeo. Então, um beijo. E... Daqui a pouco, amanhã eu falo mais com vocês.